Rapaziada, passamos pelo ponto de hidratação Aí agora eu vou me encarar, tá vindo uma garoa de... Uma garoa, um avento Não sei como tá na... Pra vocês aí E vamos entrar na terra Hoje é tour da roça Passei de bike, certo? Quarenta quilômetros na terra, desafio pra nós, né, nego? Aqui vamos, vamos aí Bom dia, meu lindo, olha quem tá ali, ó Nosso filhote, o Ezo, tudo bem? Ele é mamãe e pai, tudo bem? Um beijo pra você, bom dia abençoado pra vocês Fala, tchau, um beijo Beijinho Tchau Logo mais é você que tá no pedal com a gente, hein? Beijo E aí, rapaziada, então é isso Acompanhando a gente aí Que vocês vão ver agora o passeio 26 móvel Certo? Meg 26, a bike do Negão E tamo indo, partiu Já lindu E vocês vão ver o vídeo hoje do evento aí Mais de 400 bikes na terra Salve, rapaziada Acabamos de chegar aqui E aí, meu mano Ailton A galera já tá chegando pro passeio Dá uma olhada aí, ó Isso porque são sete horas da manhã ainda, hein, rapaziada São sete horas da manhã A galera já tá chegando Fila lá na frente, lá pras inscrições, ó Vou filmar tudo pra vocês Fazer um vídeo Tudo certinho pra vocês Pode ter deixado mais pra frente o carro ainda Não, mano É estreita mais assim É Galera, tudo casbite em cima do carro, ó Tudo da roça Trouxe a GoPro Vou colocar no peito E vamos que vamos Hã? Vamos ver a nossa inscrição Pegar a nossa plaquinha Certo? Tudo certinho A entrada largada ali, ó Vou mostrar pra vocês já a largada Rapaziada A diversão começa aqui, ó Dá uma olhada aí, ó E aí, meu? É nóis Será que nós vamos aguentar esse passeio? 40km na terra? Filma o tempo, filma o tempo Filma o tempo, ó Previsão de chuva pra me batizar, né não? Porra, é nóis Dá água Cervejaria vinícola Produção, ó Já eu não bebo, mas tudo bem A gente vai pegar a nossa ficha de inscrição agora Pegar a nossa plaquinha Olha aí, ó Olha, aguarda é 15 pras 9, né? Tem um restaurante Tem um 9 aqui, ó Tomando conta já E aí, meu parceiro Salve, bom dia pra nós Vem isso aí Ele tá tudo começando Montando aqui já, ó Aqui vamos Cadê o Bumba Que nós vai dar um rolê depois aqui, ó Se liga o Bumba aí Pra dar um rolê Faz um tempo que ele deve estar Onde esse ônibus aqui, hein, mano? Se liga, o pneu fez até buraco Deve estar um tempo aqui Vamos ver ele aqui, por exemplo Aqui deve dormir umas pombas Olha aí o Bumba aí pra 26 da Norte Pra começar a fazer o tour 2020 aí, ó Reformar isso aqui pra fazer... Não, 2020 não vai dar pra fazer não Vai fazer o tour 2021, ó Aí, ó Peguei minha plaquinha Desafio Sacanagem, né? O número meu devia ser 0,26, né? Ó o Enzo aqui, ó Filhão do negão aqui, ó Fez com o nome do filho dele 0,47 Bora, partiu se preparar lá? Filhão falou comigo, ó E aí, rapaziada Ainda falta meia hora pra largada ainda, ó Meia hora e quarenta minutos, se eu não me engano E ó a galera chegando, dá uma olhada Aí vai descer tudo aí pra baixo É quarenta minutos por quilômetro aí no meio do morro aí, ó É quarenta minutos, se eu não me engano Ok É quarenta minutos, se eu não me engano 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 O que é isso? 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 O que é isso?